Música Oi, 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 oi Bem-vindos de volta Gente, o que que passa? Hoje foi recesso De dia dos professores, alguma coisa assim Na minha faculdade Então não tive nada, teoricamente amanhã também seria Mas o meu grupo hoje a gente vai repor um dia Porque a gente vai precisar faltar Então a gente vai repor um dia de posto amanhã Então teoricamente não teria nem hoje nem amanhã Mas foi muito bom porque eu consegui estudar Seis Seis videoaulas da Metcel agora de tarde Sentei, foquei Peguei a outra poltrona do meu quarto Que fica ali, ó, em vez de usar Que eu sempre uso, eu usei essa aqui Me esparramei, fiquei super lá Ai, aproveitando as aulas Não sei o que gente, assisti seis videoaulas Tipo lá, faço anotações Foi muito bom, sério, eu tô muito feliz Eu precisava muito, tipo, aproveitar Um estudo, assim E é bom porque agora no posto, na unidade de saúde Eu não tenho um conteúdo pra estudar Que a pessoa fica pedindo pro outro dia Então, eu consigo estudar o que eu quero Bem de boas, tranquila Na paz O que eu acho importante O que eu acho que eu vou usar no posto Ai, gente, tá bom demais Tô feliz E tô bem feliz também Essa semana eu vou pro Oktober Uh, dois dias Meu namorado é de Blumenau Gente, então, tipo assim Ele, teoricamente, iria todos os dias Se estivesse solteiro, né Então eu vou dois dias com ele E... Ai, gente, é isso Aqui, ó, spoiler da minha roupa de Frida Sim, vou de roupa típica Nos dois dias E vou desfilar também Vai ser bem legal E... É isso Amanhã de manhã teremos posto Hoje temos poli ainda E tô tentando ver se a internet Sobe o medvlog pra postar Mas é isso aí Beijo, queridos Tchau, tchau Bom dia Então já tô aqui Começar a atender Nós estamos em quatro hoje Que é uma... Mais uma vez vai pôr E aí... Né, que falta você tem que repor Então mais uma vez Mais uma vez vai pôr Tô aqui com o meu chazinho Só esperando mais um pouquinho Pra chamar pacientes Meu Deus, gente, olha Vou falar pra vocês Me agitei já Um professor meu Pediu pra ajudar ele Escrever um projeto Pra um prêmio E aí fui começar Mexendo as coisas Que já me agitei Já fiquei toda agitada Mas pelo menos fiz uma parte Que eu tenho até dia 20 Hoje é dia 15, né Pra inscrever E hoje terminou super cedo Tá? Um dia frio, chuvoso Aí não lotou o posto Ficou bem tranquilo A gente saiu antes E aí daqui a pouco Já vou pra lá de novo Começa uma e meia Então É isso aí Estou aqui Com frio Tá muito frio Sério, muito frio E achei muito legal Chegou a minha maquininha de cartão Pra quem não sabe Eu tenho uma marca de roupa de academia E antes a minha intenção era vender só online Só que eu tô vendendo muito Presencial, sabe? Então acabei decidindo comprar uma maquininha de cartão Chegou hoje Chegou, achei bem legal Estou empolgada Oi, oi, gente Nossa, eu tô muito descabelada Então, né Coloquei cílios Ó, que lindos Coloquei um pouquinho menor Do que eu coloquei da última vez Pra ficar mais natural ainda Apesar do método da Lívia ser Absurdamente natural É... Outra coisa Que eu tenho pra falar Ah, saí do... Do posto hoje Saí cedo de novo Um pouquinho Um pouquinho mais cedo Tá terminando cedo A gente tá sendo bem É... Efetivas, ágeis e competentes Que é ótimo E... Saí de lá Fui direto pra Lívia Fazer os cílios E... Aí fui treinar Treinei perna hoje Foi ótimo também Aí vim pra casa, gente Deitei várias pequenas coisas Pra fazer, sabe? E aí... Comecei a fazer aqui Consegui editar um Insta de vlog Que é ótimo Consegui Mandar alguns e-mails Que eu precisava mandar Informação de utilidade pública Agora carteirinha de estudante Tem aplicativo Então dá pra você fazer Sua carteirinha no aplicativo Resolvi isso também Fiz a minha Que eu não tenho Minha carteirinha de estudante Física Então fiz a minha carteirinha No aplicativo Que é ótimo E ela Por lei é válida Em território nacional Então Agora é só você procurar O aplicativo que eu peguei Eu paguei meia É... Tá lá que tem a lei Tudo bonitinho Então eu peguei esse E... Já são Já tá super tarde Eu tenho que tomar banho Pra dormir Que amanhã começa cedo De novo E amanhã já é quarta, gente Tá passando muito rápido Muito, muito rápido Ai... Mas é isso aí Agora Chegando Depois que passa agosto O ano vai muito rápido Então Agora já sei Que vai Logo já vai acabar o ano Gostaram dos cílios, gente? Eu amo Eu acho que fica Muito mais bonito Na câmera Só que óbvio, né? Eu tô acabada Então Tipo Uma make Assim Fica perfeito E dá um Um up no visual Também, né? Nessa semana Eu vou fazer a sobrancelha Também Já vou virar gente Oi Nossa, gente Hoje A gente não parou um segundo Lá na unidade A gente ficou pipocando De sala em sala Porque assim que acontece, né? Estamos em consultório Então a gente vai pra onde tá vago E aí a gente ficou pipocando De sala em sala Acabei saindo super tarde Tipo Tarde não, né? Saí no horário Teoricamente Só que foi a primeira vez Que a gente saiu no horário A gente sempre tava conseguindo Sair mais cedo É... E agora já tô voltando Não deu nem tempo Eu tô tipo Com soninho assim E... Já é quarta Mas tudo bem, né? Gente Tamo indo Comecei Consegui começar a ler mais um capítulo Da medicina hoje De pneumo Tô estudando pneumo agora E... Depois que eu sair de lá Eu vou no cross Depois eu vou fazer minha unha Depois eu venho para minha casa E eu preciso começar a adiantar Minha mala pra october Que amanhã vai ser bem corrido É uma chuva super chata Com uma previsão de chuva Para o final de semana Em Santos Sim, estou chateada Mas vai dar pro certo Gente Treinei Treinei topíssimo hoje E agora eu tô indo fazer a unha Olha a situação da ser humana Quebrou um pedacinho dessa minha unha Pra não quebrar mais No cross Taquei uns paradrapos em cima E tô tipo Com a mão assim mesmo E tá um baita trânsito, gente Sério É do lado da minha casa Minha manicure Tipo, é muito perto E eu vou demorar Tipo, uns 15 minutos Coisa que eu demoro tipo, dois Até sair antes Porque tem muito trânsito Esse horário Acho um caos Gente, eu tô escondendo o celular, né? Porque eu tô dirigindo Não pode Não façam isso Mas como tá trânsito, né? Eu tava aqui entediada Falei, por que não? Não é mesmo? Nesse momento Eu me encontro sem nada de maquiagem Só com cílios maravilhosos Feito pela Lídia Se você é inteligente De verdade E você tem vontade de colocar Eu recomendo demais Tipo, eu já coloquei Já tirei Meus cílios naturais Ficaram intactos Não machucou nada Os meus olhos Tipo, ela te orienta Super Tipo, como que se faz Pra cuidar E... Fica lindo Fica super natural Se você não gosta muito grande Ela coloca menor também Meu Deus, eu tapei vocês Ela coloca menor Então é bem Fica bem lindo Sério Fica muito perfeito Gente do céu Ontem foi dormir em 9h40 Que coisa mais maravilhosa Do universo Sério O posto de manhã Tava um pouco corrido Mas... É... Foi tranquilo assim E... Agora de tarde tem mais Depois eu vou fazer Minha sobrancelha E aí meu namorado chega Que amanhã a gente Chega pro dominar Do que ele tá vindo hoje E... É isso, né queridos Acho que não tem mais Muita coisa pra acrescentar Ah, quero convidar vocês Pra conhecer minha marca, gente Eu sempre deixo o link Na descrição aqui Da minha loja online Mas eu tenho uma marca De roupas de academia Eu acho que eu tenho falado Isso bastante Ou não Não sei E eu quero convidar vocês Pra ir lá no site Conhecer É... Eu investi em produtos De muita, 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 muita Muita qualidade Então esse é o foco, sabe É... Qualidade do produto Então... Sério, é muito bom Tipo, tem proteção UV Melhora a circulação É um tecido tecnológico Que melhora a circulação Então reduz a fadiga muscular Ajuda a reduzir aspecto de celulite É bem top Bem top mesmo Dêem uma olhada no site Jejupabes.com.br Vou aproveitar o espelho do... Do... Do jogador Mostrando meu look pra vocês Que eu achei na real Bem péssimo, tá? Pra ser bem sincera Eu tinha colocado Essa blusa por dentro Pra ela só ficar por baixo Mas ela é de centinzinho Assim Aí ela fica escapando E eu falei Ah, quer saber? Eu vou fingir Uma sobreposição por aqui, né? E aí coloquei É uma blusinha de fio Calça de bolinha Tênis de onça Meio nada a ver Mas... Né, gente? É o que deu pra hoje Enfim Tomil E aí eu assim Hoje meio no... Não ligo Tênis de onça 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 E aí Tênis de onça Tênis de onça Então, gente Ontem É... Cheguei... Fui lá pra unidade de novo Aí A gente atendeu Os pacientes E depois Eu ajudei um pouco as ACS a fazer o painel Fiquei recortando borboletinhas Muito fofo E depois já Meu namorado chegou e aí você já sabe né Quando ele chega, encerra Está aqui, ó E aí A gente foi pra evento no Garten No October Day E agora eu tô aqui com a minha mãe Ela vai fazer um exame e depois a gente vai pra Blumenau Então é isso gente Se você gostou desse vlog não esquece de curtir Se inscrever no canal e deixar um comentário Aqui embaixo me contando Que você gostou e assistiu até o final, tá bom? Beijo